Confira o que foi destaque na semana do MDR. Para apoiar o setor produtivo, foi autorizado que empreendedores possam renegociar suas dívidas com os fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste. A meta é atender mais de 1.700 empresas e renegociar entre 1,5 bilhão e 5 bilhões de reais para que elas possam voltar a tomar crédito e gerar novos negócios e empregos nessas regiões. E o que nós buscamos o tempo todo é facilitar a vida de quem produz. O MDR iniciou nesta semana a entrega de 320 apartamentos a famílias de baixa renda de contagem em Belo Horizonte. No total, cerca de 1.300 pessoas serão beneficiadas com a casa própria. A Codevasp entregou equipamentos para ampliar o abastecimento de água e incrementar a apicultura de seis municípios mineiros. Ao todo, foram investidos mais de 375 mil reais. A região do Pantanal vai contar com 180 milhões e 500 mil reais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Os recursos vão atender empreendedores de atividades rurais e urbanas de 22 municípios. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR.